Boa tarde a todas e todos, quero agradecer a presença e já convidar a nossa amiga Luzia Lacerda que possa estar conosco aqui compondo a mesa. Também sua eminência, o cardeal Orani João Tempeste, por favor. A deputada estadual Marta Rocha. O deputado estadual Luiz Paulo. Presidente da FUNARG, José Roberto Gifor, está conosco aqui. Vamos fazer nessa cerimônia a entrega de moções e aplausos aos segmentos religiosos que compõem o grupo de trabalho do Instituto Expo Religião, o título de bem-emérito do Estado do Rio de Janeiro, a sua eminência, o reverendíssimo, o arcebispo metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempeste. Acomenda de autoria do deputado estadual André Correia e da deputada estadual Marta Rocha. E da medalha Tiradentes, a diretora responsável pelo Instituto Expo Religião, Luzia Lacerda, de minha autoria. Deputado André Correia esteve até pouco comigo. Está numa cerimônia, mas já já ele vai estar chegando. Então, chegou, então vem para a mesa, por favor. Deputado André Correia. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. A imagem do cruzeiro resplandece Girante pela própria natureza És velho, és forte, padre do colosso E o teu futuro espelho, és sagrado, és forte, é rodolada Entre outras vilas, no Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil Música E a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais caminhou Teus insonios, lindos campos, tem mais cores Nossos mostres, tem mais de amor Nossa vida no teu seio mais amor Ó pátria amada e comandada, só que salve Brasil de amor eterno seja símbolo O Nábaruque é sempre estrelado E de comer de louro desta flávula Paz, louco, duro e glória no passado Mas sempre da justiça clava forte Verás o filho teu, não pode a luta Que tem vivente agora a própria morte Terra adorada Entre outras vilas, no Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil Música 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 Mais uma vez, quero saudar primeiramente a jornalista Luzia Lacerda Que realiza um trabalho exemplar como diretor do Instituto Expo Religião A todas as lideranças religiosas que aqui estão Aos deputados presentes Este é um momento muito especial para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Por poder prestar esta justa e merecida homenagem no plenário desta Casa Que é a Casa das Leis Das diversas lideranças religiosas É emblemático E acima de tudo, extremamente importante Este momento É uma grande satisfação para o Parlamento Conceder a nossa querida amiga e jornalista Luzia Lacerda A medalha Tiradentes Maior honraria da Alerj Por sua brilhante atuação à frente do Instituto Expo Religião Que está comemorando dez anos De um fundamental trabalho em defesa da livre expressão Da liberdade religiosa O Brasil é um país laico E como tal devemos lutar Contra todo tipo de perseguição e discriminação A qualquer que seja a religião Homenagear também o cardeal A ser bispo Dom Orani Tempesta Com o título de Benebérico do Estado Ele que já foi agraciado pela Lerj Com a medalha Tiradentes em 2013 É igualmente especial para todos nós Dom Orani tem exercido ao longo dos anos Um papel importantíssimo Em prol dessa laicidade religiosa E de uma consciência ecumênica tão necessária Para que todos os secretismos religiosos Possam conviver de forma harmônica Seguindo um dos principais mandamentos Que o nosso Pai Maior Jesus nos deixou Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Nós na Lerj temos procurado nos enganjar nessa luta Contra o preconceito Por isso criamos uma comissão parlamentar de inquérito Para investigar os casos de intolerância religiosa No Estado do Rio de Janeiro A CPI é presidida pela deputada Marta Rocha E conta como relator o deputado Atila Nunes Que tem uma reconhecida história de luta Em defesa das religiões de matriz africana Já foram ouvidos mais de 60 pessoas A Assembleia aprovou na semana passada A prorrogação da comissão por mais 30 dias Recentemente recebemos aqui na casa O terceiro seminário interreligioso Realizado pelo Instituto Expo Religião Para debater justamente o tema da intolerância religiosa O encontro foi muito representativo Reuniu diversas vertentes religiosas do nosso Estado Algumas das quais estão presentes aqui Uma bonita união de forças em nome de um objetivo comum Um enfrentamento ao preconceito religioso Dom Orani Nós fizemos essa reunião E foi a última postagem que eu fiz no meu Instagram Depois eu tive um ataque E ficou fora do ar até a última quarta-feira A última quinta-feira Fomos dois meses fora do ar Foi a última postagem que eu fiz Desse encontro No início deste ano Foi sancionada a lei aprovada pela LERJ Que institui nos colégios públicos e privados Do Estado a política de combate à intolerância religiosa Com o objetivo De conscientizar os estudantes Sobre essa questão Outra lei voltada há pouco Na casa e também sancionada pelo governador É que inclui no calendário oficial do Rio de Janeiro O dia estadual De conscientização contra o racismo religioso Dia Joãozinho da Gomeia Aprovamos também na LERJ A isenção de ICMS Serviço de água, gás, luz e telefonia Para os templos religiosos De qualquer culto E instituições beneficientes E assistência social O diálogo é sempre o melhor caminho Para a construção de uma sociedade E neste momento em que enfrentamos Um grave problema de intolerância religiosa no Brasil Assim como no mundo Acreditamos que a troca de experiência E o conhecimento por meio da cultura Sejam formas de desconstrução E construir esse tipo de preconceito E a LERJ dá um exemplo De congraçamento Quando promove homenagem como esta de hoje Portanto, precisamos combater Toda e qualquer maneira de discriminação Estimulando a conscientização E sensibilizando as pessoas Sobre a tolerância, diversidade Liberdade de culto E respeito aos simbolismos religiosos Devemos ser, acima de tudo Fraternos Então, meu muito, muito obrigado Para a presença de vocês Poder estar nessa tarde Fazendo essa homenagem aqui A Dom Orani A Luzia E a todos vocês Meu muito obrigado Passo a palavra ao deputado André Correia Boa tarde a todos e a todas É um motivo, assim, extremamente gratificante Para mim poder Juntamente com o nosso querido presidente André Siciliano Com o deputado Luiz Paulo Com a deputada Marta Rocha Estar participando Desse evento tão representativo No momento Em que nós vivemos no Brasil Uma polarização extrema Onde parece que as pessoas Perderam a capacidade de dialogar Muita gente construindo muros Pouca gente construindo pontes Eu acho que esse é o papel do legislativo Também presidido aqui pelo meu xará André Siciliano E eu acho que além da questão da polarização Nós somos uma nação, um estado Em que o exercício da fé é fundamental Respeitando a fé de todos E esse ato aqui Simboliza isso Eu sou cristão Sou cristão católico E para mim Aqui do lado do meu querido cardeal Que eu acompanho Desde o momento que chegou aqui Fomos juntos a Roma Quando recebeu O título de cardeal Então para mim Como cristão católico E como disse Acreditando nessa igreja aberta Nessa igreja missionária Nessa igreja sem preconceito Nessa igreja que acolhe a todos Nessa igreja ecumênica Eu acho que tudo isso A gente pode resumir Num nome Cardeal Orani João Tempesta Então eu fico muito feliz Xará E de poder Hoje como autor Junto com você Conferir Essa Essa homenagem Da Assembleia Dourani já recebeu A medalha Tiradentes Mas está recebendo Hoje O título também De cidadão benemérito Do estado do Rio de Janeiro Que Deus continue Espírito Santo Iluminando O senhor Dourani E que Essa sua Capacidade De agregar De dialogar Ela possa ser um farol Para o Brasil Nesse momento Porque na verdade O senhor Efetivamente É um construtor De ponte Muito obrigado Parabéns Estão conosco Marise Miranda Representando O gabinete do governador Maria das Graças Oliveira Coordenadora Do movimento interreligioso Do Rio de Janeiro Marco Antônio Xavier Presidente do movimento Umbanda Do amanhã Angela Morim Secretária Executiva Da comunidade Coração Novo Missão Somos Um Isaías Carneiro Presidente da associação Coração Novo Missão Somos Um Ana Paula Andrade Amiga Representante Está conosco aqui Mauro César Batista Ilê Aê Aí tem que ler Só para para mim Fala Ilê Aê Oju Obá Oju Obá Ogo Obô Ogo Obô Catiuxa Girada Centro Xamânico Atamis Bárbara Barbosa Presidente do Centro Nova Comim Comim de Tradição Comim de Tradição Nativos do Rio de Janeiro Maria Cristina Nova Comim Xamã E agora com a palavra a deputada Marta Rocha Boa tarde a todas e todos eu quero cumprimentar o presidente desta casa de lei também dessa sessão deputado André Siciliano em nome dele cumprimentar todos que compõem essa mesa de honra cumprimentar individualmente cada uma das pessoas que nos brindaram com a sua presença nesta cerimônia e também cumprimentar de um modo muito fraterno não só Dom Agani mas também como Luzia Lacerda e dizer da minha alegria de também estar subscrevendo essas homenagens seja com título de benemérito concedido a Dom Agani em parceria com o deputado André Correia ou da medalha Tiradentes concedida para Luzia Lacerda pelo deputado André Siciliano eu quero me permitir para me despir da figura de deputada e fazer aqui um relato pessoal um relato de um momento muito difícil na minha vida que eu contei com o apoio de Dom Agani eu era delegada de polícia chefe da polícia civil quando houve um incidente que culminou com a morte de 12 adolescentes na escola municipal Taço de Oliveira isso era abril de 2011 lá se vão 10 anos quando nós fomos surpreendidos não só por um telefonema do delegado titular me comunicando o ocorrido como pela magnitude daquele evento e naquele momento eu pude perceber a importância da fé naquele momento eu pude perceber a importância do acolhimento naquele momento eu pude perceber a importância da fraternidade porque apesar de toda atividade policial ali desenvolvida a figura de Dom Agani naquele momento demonstrou qual é o objetivo da nossa função a nossa função era muito mais do que dar um resultado juridicamente correto àquele incidente aquela nossa função era uma função de acolhimento aquela nossa função era uma função de fraternidade e eu quero muito lhe agradecer Dom Agani por ter estado ao nosso lado naquele momento e essa não foi uma única vez eu sou uma mulher católica e cheguei à Polícia Civil e encontrei e vejo aqui tantos rostos conhecidos uma comissão de enfrentamento à intolerância religiosa e ali nós instituímos em todas as agendas da Polícia Civil em qualquer momento que a Polícia Civil se reunisse que a gente fizesse sempre a oportunidade de ouvir de celebrar de uma forma fraterna e conjunta todas as nossas vitórias na Polícia Civil e na Assembleia Legislativa eu conheci a Luzia e aí eu conheci Luzia aquilo que você representa aquela liderança que você exerce eu conheci a sua capacidade de congregar de acolher a sua capacidade de diálogo o que representa o Instituto Expo Reunião perdão Expo Região é mais daquilo que possa ser demonstrado num programa e parabéns ao presidente André Siciliano que abriu a grade da TV Alerj para este debate mas aquilo que você representa você representa a oportunidade de entender que não é possível construir um mundo pautado na intolerância no racismo ou pautado no preconceito então obrigada Luzia por você nos representar nos representar como cidadãs nos representar como mulher e nos representar no estado do Rio de Janeiro e no Brasil e para terminar eu quero agradecer a oportunidade presidente de presidir a CPI da intolerância religiosa eu quando verifiquei uma pesquisa do Instituto de Segurança Pública que nos mostrou o aumento do número de casos de intolerância que demonstrava numa pesquisa que pelo menos dois registros de ocorrência eram feitos ao dia eu levei ao presidente André Siciliano a possibilidade de fazer essa CPI e eu quero agradecer a todo mundo que está nessa sala hoje foram mais de 60 pessoas ouvidas nós aprendemos muito nós conseguimos entender o tamanho desse fenômeno conseguimos entender que o nome intolerância era singelo demais para dizer o tamanho do problema que vir do estado do Rio de Janeiro nós estamos diante de racismo religioso portanto é muito importante que essa embraia legislativa possa ser um eco no Brasil para reproduzir esse debate para entender que não é possível construir um Brasil transformar esse país numa nação se a gente tiver o racismo o preconceito e a intolerância mas eu quero me despedir de todas e todos parabenizando a Luzia por mais essa honraria parabenizando ao meu líder religioso Dom Aranir mas eu quero me me despedir lembrando aqui uma frase do Papa Francisco que disse na última encíclica a encíclica Fratelli Tutti que ele disse que na verdade nós temos que avançar para construir uma civilização do amor e que o amor seja presente na nossa vida e que a gente seja capaz de dizer não ao preconceito não ao racismo e não à intolerância parabéns Dom Aranir parabéns Luzia e muito obrigada a todos que participaram da CPI da CPI da intolerância religiosa pelos ensinamentos que trouxeram até nós uma boa tarde a todas e todos convido a fazer uso da palavra o deputado Luiz Paulo senhor presidente deputado André Siciliano queria cumprimentar a vossa excelência cumprimentar o seu chará deputado André Correia cumprimentar a deputada Marta Rocha cumprimentar a Luzia Lacerda e cumprimentar Dom Oranir e cumprimentando as mesmas eu cumprimento todos aqueles que estão aqui presentes eu saí do meu gabinete e fui falar com a deputada Marta Rocha que na parte da manhã tentamos falar pessoalmente não conseguiu e ela me chamou para que eu viesse aqui nessa tarde daí eu chegar até sem palitoque não é meu hábito e quando eu entrei aqui fiquei absolutamente feliz de ver a dimensão desse evento porque hoje é segunda-feira dia 22 e estamos homenageando justa e corretamente Dom Oranir com o título que lhe cabe bem de benemérito do estado do Rio de Janeiro e homenageando a jornalista Lacerda Luzia Lacerda com a nossa mais importante honraria que é a medalha Tiradentes e justamente dois dias depois do dia 20 de novembro dia da consciência negra onde ficou clara a luta que temos que ter continuada contra todo tipo de preconceito e intolerância principalmente em relação às religiões de matriz africrana que são sempre duramente atacadas pelos mais diversos motivos e todos motivos vis motivos menores e estamos colhendo coincidentemente não o senhor presidente essa data de dois dias após o dia 20 de novembro como eu sei que o senhor não faz nada inconsciente eu acho que foi consciente mesmo para dar maior simbolismo e maior peso a entrega tanto da medalha Tiradentes quanto de Beneberto do estado do Rio de Janeiro e por que a importância desse ato não é fácil se reunir no mesmo plenário tantos representantes das diversas formas de expressão da nossa religiosidade e reunindo exatamente para dizer um não e um basta a todos os preconceitos e exatamente a todas as discriminações o nosso André Correia disse que o cardeal Dom Arani era um construtor de pontes e eu como sou engenheiro acho que ele é um engenheiro espiritual já que ele constrói constrói pontes e exatamente o arquiteto deputado deputado André Siliano em homenagem aqui ao coronel o Biratã o grande arquiteto do universo é Deus e todos nós somos também arquitetos porque somos expressão dele muito obrigado Obrigado Luiz com a palavra Zé Roberto por favor antes porém Zé um instante só queria chamar está presente meu irmão meu amigo deputado Márcio Pacheco para estar conosco aqui por favor Márcio obrigado Zé Boa tarde a todos Boa tarde deputado André Siliano presidente da LERJ Dom Orani deputada Marta Rocha deputado Luiz Paulo deputado André Correia querida Luzia Lacerda como ela mesmo diz uma irmã que Deus me deu eu gostaria de dizer que a cultura que é o que a gente representa o que a FUNAS faz é a atividade que tem como característica abraçar todas as religiões sem que isso aconteça a gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer portanto essa a cultura é uma ferramenta potente contra a intolerância é ela que juntando todas as culturas e todas as características de todas as religiões faz com que a gente seja o que a gente é e portanto é importante que a gente esteja junto nessa luta todos que estão aqui e que estão sendo homenageados hoje tem uma coisa em comum que é essa luta isso demonstra na verdade que a gente não veio nessa vida a passeio a gente veio pra cá trabalhar e trabalhar por um mundo melhor e mais justo isso na verdade é o que o meu coração diz e é essa a importância que a gente enxerga de tudo isso que está acontecendo hoje parabéns a todos e muito obrigado por ter proporcionado a mim a possibilidade de fazer parte dessa mesa obrigado a palavra o nosso líder deputado Márcio Pacheco senhoras e senhores muito boa tarde rogo a Deus que nos abençoe nessa tarde e falo assim porque creio de verdade que tudo aquilo que nos faz religar com o que acreditamos é o bem e faz bem quero saudar o presidente da Assembleia Legislativa nosso que nos representa deputado André Siciliano meus colegas André Correia deputado Luiz Paulo nosso decano especial Cadeal Dorani João Tempesta a quem em seu nome homenageio e cumprimento a todos os líderes religiosos que aqui se encontram a minha fala neste dia de hoje é apenas para falar desta palavra que religa e que se tudo aquilo que acreditamos do que é bom honesto nos leva a religar com o que cremos no Deus que professamos nas entidades que defendemos se aquilo que nos religa permanece em nós a palavra do amor que é o que aproxima vale a pena falo como cristão e apenas uma das palavras que mais me aproxima daquilo que creio é amai-vos uns aos outros e ponto se essa não for o sentido do combate a todo tipo de maldade intolerância morre o que acreditamos se qualquer coisa que fizermos não for isso não vale aquilo que cremos porque afinal de contas o que vale é o amor aquilo que professamos e assim será ainda maior a nossa crença quando aquilo que defendermos mesmo que diferente seja daquilo que acreditamos seja seja um olhar de amor para aqueles que creem diferente de mim porque afinal de contas o que devemos defender é amai-vos uns aos outros sempre então que seja aqui nesta casa ou em qualquer outro lugar uma defesa sempre eterna a tolerância ao amor a fraternidade e ao desejo de que sejamos ao final e ao cabo um que todos sejam um porque se o amor vencer nós conseguimos defender uns aos outros ideias podem ser diferentes as crenças também mas o amor este é um só que este é meu desejo no dia de hoje abaixo a toda intolerância que o amor sempre vença e que Deus nos abençoe parabéns ao dia de hoje e que hoje seja um dia de homenagem e de festa não só a Dora Ni a nossa jornalista mas a todos que hoje se encontram nessa busca pelo amor que ele sim nos une um abraço obrigado Márcio estão conosco também Ana Lúcia Nova Acumen Xamanismo Arthur Viegas Costa Nova Acumen Xamanismo Rafael Oliveira Capobianco Baldini da Igreja Católica Márcio Santos de Freitas Márcia Santos de Freitas Ialorixá Ileia Xé Ieomi Laiô Andresa Lacerda assessora da FUNAS Agora eu queria convidar os homenageados que pudessem vir aqui a frente vou pedir ao deputado Luiz para fazer a entrega dos cinco primeiros homenageados Adriano Barros de Almeida diretor da área de relações externas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro neste ato representado pelo senhor Alexandre Pereira da Silva por favor também a Tamiz Bárbara Barbosa presente do centro Noa Comim de Tradições Nativas do Rio de Janeiro Tony Tara Doafim Odea Tafá Diácono Nelson Augusto dos Santos Águia representante do diálogo interreligioso da arquidiocese do Rio de Janeiro e Carlos Menezes responsável pelo diálogo interreligioso do Centro Cultural Iman Hussein quer ficar lá Luísa vai lá também Alexandre vai ali fica ali você vai entregar junto por favor Luís vai lá Luísa Luísa está chegando tá Luísa um proiódico a Luísa Luísa l cruz o um Deixar um instante, por favor. Já que o presidente decidiu quebrou o seu nome, eu vou segurar o seu nome para que vocês possam agradecer, porque foi minha honra. Agradeço a todos os deputados pela concessão ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos de coração, rogando a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que estejam sempre abençoando, guardando e inspirando nesta casa. Obrigada. Muito obrigada, meus antepassados, ancestrais que nos trouxeram até aqui. Muito obrigada, nosso país, nossa terra, tudo que é belo em torno da gente, que a gente possa honrar, tudo convive na natureza. Então, por que nós iríamos não conviver bem entre nós? Então, essa é a palavra que eu trago do xamanismo para hoje. A tolerância é aprendida na natureza. Obrigada. Obrigada. Tony Tara, meu braço direito. Eu só tenho a agradecer a poder participar do Instituto Espo Religião. Eu aprendi muito com todos vocês e continuo aprendendo. E como diz o primeiro mandamento da Igreja Católica, amar a Deus sobre todas as coisas. Não importa o Deus que ele seja. E nós precisamos nos amar. Obrigado. Pulando o deputado, Giacomo Nelson Heide. Eu louvo a Deus por poder obedecer ao meu cardeal, Dom Orani, na missão que ele me deu para o diálogo interreligioso nessa arquidiocese. Só tenho que agradecer. Muito obrigado, Luzia. Carlos. Salam aleikum, que a paz esteja convosco. Eu acredito que esse prêmio aqui é de todos que se dedicaram pela causa da tolerância, do respeito, da grande amizade que ficou no Instituto Espo Religião. Hoje, eu acredito, chamamos uma grande família. E acho que esse, sim, é um dos grandes prêmios, se não o maior prêmio que a gente tem, poder fazer parte disso e ver os frutos brotando. Porque eles estão fazendo papel, eles estão adubando a terra, colocando uma semente, as primeiras flores estão nascendo. E que, nas gerações futuras, elas possam colher desse fruto e salariar a paz na nossa cidade, no nosso país. Obrigado. Muito obrigada. Vou aguardar aqui embaixo. Quem é jornalista é assim, não é? Parece que nunca perde a função. Então, agora, convido a deputada Marta Rocha, para que possa, junto com a Luzia, homenagear Fernando Luiz Guimarães Celino, responsável pelo diálogo interreligioso da sociedade beneficente muçulmana do Rio de Janeiro. Vanessa Machado Gonçalves de Oliveira, representante do diálogo interreligioso da Igreja Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Márcio Riguete, do Ile Ase Aue Balau Aere. O Balu Aere, perdão. Gabriel X. Sem, do Templo Budista Tibetano. Sacerdote e Fábio Soares Bastos, do Icum Berdura. Obrigado. Obrigada. 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 Bem, vamos ao agradecimento. Obrigado, Luzia, obrigado por essa oportunidade, obrigado por fazer parte da Expo Religião. Eu gostaria muito de honrar esse grande aplauso, essa grande emoção aqui, agradecendo a todos aqueles que mantiveram viva a religião de orixás, a religião de matriz africana, eu, como Ifá, chegando novo, do lado desses grandes mestres que honraram e lutaram tanto, então, gostaria muito de agradecer a todos vocês que mantiveram a nossa filosofia e a nossa religião sempre em pauta e sempre viva nessa terra. Obrigado, Luzia. Márcio. Minha querida irmã e amiga Luzia Lacerda, muito obrigado por poder participar desse projeto, deputada Marta Rocha, deputado André. É muito bonito ver essa casa pulsando diversidade, abrindo espaço para a nossa sociedade, que é, sim, diversa, plural, que fala várias línguas, que tem várias cores, várias etnias, mas que quer de verdade paz, equilíbrio e união. Quero agradecer a toda a nossa comunidade, do Iliaxé, aí, o Baloaê, que nos ajudaram a chegar até aqui. Muito obrigado. Olá, budismo tibetano. Muito obrigado. Quero agradecer em meu nome e em nome de toda a comunidade budista, Hinayana, Mahayana e Vajrayana. Agradecer também a oportunidade pelo convite, por poder participar dessa grandiosidade. levamos milhares de anos para chegar a esse ponto. Não foi fácil. Nós achamos que isso foi construído hoje. Não. Ontem, não. Isso vem sendo construído há milhares e milhares de anos para que nós pudéssemos chegar a esse estado de unir, de comungar com o mesmo processo, com o mesmo procedimento. Que os seres divinos estão alegres, pulando de alegria e derramando bênçãos e graças sobre nós e sobre essa casa, sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão envolvidos nesse processo. Gratidão profunda a todos. Que assim seja. Vanessa, da Igreja de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer, em nome da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a essa casa maravilhosa, a Casa do Povo, estarmos aqui nesse dia, e agradecer a Luzia por todo o carinho e a todos os meus amigos que fiz no Instituto Oeste por Religião e um agradecimento especial que nunca vai ser esquecido no meu querido Aquiline, que foi a pessoa que foi o pioneiro de estar no Instituto Oeste por Religião. Muito obrigada. Fernando Celino, Islamismo Sunnita. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Boa tarde a todos. Em nome da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, eu gostaria de agradecer a querida amiga Luzia Lacerda, ao deputado André Siciliano, ao Alerj, e a todos os deputados por essa homenagem. E agradeço a Deus pela oportunidade de conviver e aprender com os meus irmãos e irmãs das demais religiões. Muito obrigado. Obrigado. Convido agora o deputado André Correia, para que possa descer aqui a plenária, e os homenageados, Marco Antônio Xavier, presidente do movimento Banda do Amanhã, neste ato representado pelo senhor Anderson Ferreira, Maria Lúcia Ribeiro Pinheiro, responsável do diálogo interreligioso da Assembleia Espiritual Local, Barraes, do Rio de Janeiro. Marcelo Vassiti, presidente da União Cigana do Brasil. Ogs Perle, presidente da União UICA do Brasil. O Birajara Gomes da Silva, Bira de Sangô, Doilea Sé, Ojuobá Ogodo. Isso aí? Propósito. Org Sperle, presidente da União UICA do Brasil. Quero agradecer a todos os deuses envolvidos, Luzia Lacerda, pela oportunidade, e em nome dos 300 mil bruxos e bruxas catalogados pela União UICA do Brasil, aqui no Brasil, e mais de 200, mais de 2 milhões de pagãos, seguidores da comunidade pagã, do paganismo, aqui também no Brasil, e eu quero agradecer essa oportunidade e essa emoção. Obrigado. Estou segurando sozinha. Bem, o Anderson, do Muda, que está representando o presidente Marco Xavier. Anderson Ferreira. Eu, em nome do Muda, agradeço a ti, Luzia, e esse movimento chamado Instituto Expo Religião, que é capaz de nos unir, de fazer um olhar para o outro e, dessa forma, desfazer qualquer sentimento negativo. No Instituto Expo Religião, nós temos um tempo para conversar, para entender a fé do outro. Então, eu peço a Deus, a Jesus, aos nossos orixás, aos nossos guias e protetores, para abençoar sempre o Instituto e esta casa. Obrigado, que assim seja. Mariluz Pinheiro, Fé Barrai. Primeiramente, agradecer a Barra Olá, agradecer a Deus, essa oportunidade de estarmos juntos, sempre. Somos flores de um mesmo jardim, gotas de um mesmo oceano. E a Terra é um só país. E os seres humanos, seus cidadãos. Então, por que essa separação? Por que essa intolerância? Agradeço também ao deputado André Siciliano e aos demais deputados, a essa casa que é do povo. E o povo está atento. O povo está presente. E a paz não só é possível, como inevitável. Agradeço muito à Expo Religião e aos parceiros, nossos companheiros. Muito obrigada, Luzia. Não é religião, é uma cultura, mas faz parte do Instituto Expo Religião. André Vassiti, presidente da União Cigana do Brasil. Marcelo Vassiti. Primeiramente, boa tarde a todas e todas. Sinto-me honrado e agradecido por fazer parte desta grande família que é a Expo Religião. E agradeço também por receber esta homenagem, esta moção de aplausos, pela Luzia Lacerda. E agradecimento também ao deputado André Siciliano e a todos os que compõem a bancada. E a todos que receberam também esta moção. isso é uma vitória para a religião, que ela mostra, está mostrando que nós somos todos iguais, que a religião é única, levando a Deus. E que, sim, é importante mostrar ao mundo, não só aqui, mas isso deveria ser ao mundo todo, o convívio com outras religiões, que é possível, sim, um respeito mútuo entre todos. Não só, deveria ser também pela religião, mas pela ética também e cultural, e também de raça. Nós devemos combater o preconceito. Isso aqui é uma vitória para todos. E agradeço não só o meu nome, mas toda a comunidade cigana. Muito obrigado a todos. Dentro da religião de matrizes africanas, Pai Bira de Xangô. Luzia, primeiro quero agradecer a você por ser a diretora da Exo-Religião, pelo seu trabalho, por sua luz, pelo seu poder de conduzir todo este rebanho de religiões diversas. Tudo que diverge, você procurar unir no sentido de respeito. Agradecer a Xangô, o meu Deus, agradecer a todas as cestrais das religiões de matrizes africanas que nos antecederam há milhões de anos, para que nós estivéssemos aqui hoje. E que nós saibamos respeitar cada vez mais um ao outro. Agradecer ao deputado estadual, André Siciliano, e a todos nesta casa. Agradecer a cada um de vocês. Agradecer aos ancestrais de vocês. E que nós nos respeitemos cada vez mais. Obrigado, Luzia. Pedir ao deputado Márcio Pacheco que possa assumir a presidência, que eu vou descer agora. e aproveito para convidar os homenageados. Coronel Biratã Ângelo, da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, meu irmão. Nilce Nayara Nascimento, presidente da Renafro, Saúde e Rede Nacional das Religiões Afro-Brasileiras de Saúde. Cristiane Carla Pantoja dos Santos, Catimbó de Jurema. Paulo Matz, responsável pelo Diálogo Interreligioso da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Maria Helena Oliveira Lemos, Contes David Deise, responsável pela Secretaria do Diálogo Interreligioso e com Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Pastor Ayou, da Igreja Evangélica Voz de Deus. Aplausos. 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 E aí E aí Coronel Viratangelo Maçonaria também não é uma religião Mas faz parte do Instituto Expo Religial Muito obrigado Luzia A glória do grande arquiteto do universo Em nome do Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica José Ricardo Salgueiro de Castro Eu quero de coração Muito aberto agradecer A Luzia Lacerda e a todos os Integrantes da Expo Religião Por ter nos dado A oportunidade de trabalhar Em conjunto Maçonaria não é uma religião Mas é um porto seguro Para toda e qualquer religião E o maçom Tem o seu dever Que estamos buscando cumprir a contento Por ordem do nosso Grão-Mestre Trabalhar em prol da liberdade E a liberdade Coisas maçom A Lerge Muito obrigado Na figura do seu presidente E demais deputados Por reconhecimento do trabalho Feito por esses irmãos Da Expo Religião Maravilhoso Muito obrigado Mãe Lucinara Boa tarde A todas A todos A minha bênção Para o meu povo de Axé Eu quero agradecer Em primeiro lugar A minha ancestralidade Que me permitiu chegar até aqui Eu quero agradecer A Orixá Exu Que me permite comunicar A Orixá Obalu Aê Que me dá saúde A Orixá Oxalá Que nos guia nos dá paz Agradecer infinitamente A Expo Religião Agradecer a Lerge Tão bom que o presidente Da Lerge Falar em Leacé Obalu Aê Sangô Espero ouvir isso Outras vezes Estar aqui presente Isso me contempla Luzia Muito obrigado Que o Orixá de Cubra Que nós continuamos Seguindo Meus irmãos aqui Com essa diversidade religiosa De mãos dadas Com amorosidade E respeito Ocupando lugares Como esse Com igualdade de direito O Lorumo do Pé Acerto Cristiane Catimboda Jurema Mas também Uma defensora Da luta indígena Bem Eu estou muito emocionada Desde a primeira Expo Que a gente vem Caminhando E uma frase Que eu gosto muito Da igreja católica Que a casa do meu pai Tem várias moradas Então Luzia Você é a dona da chave Dessas várias moradas E é muito importante E é muito importante Estar aqui presente Como catimbozeira E como indígena Porque é um reconhecimento Não só a mim Mas todos os trabalhos Que nós fazemos Durante esses dez anos De compromisso Com a exporreligião Porque sempre que a Luzia Me liga Eu falo Um pedido seu É uma ordem E sempre nós estaremos Juntos com você Que a nossa mãe Jurema Sagrada Possa lhe proteger Todos os santos dias Obrigada Paulo Maltz Representante da Fierge Federação Israelita Do Rio de Janeiro Boa tarde a todos Meu querido André Siciliano Presidente dessa casa Em nome de quem Cumprimento todos os políticos Aqui presentes Minha querida Luzia Minha irmãzinha Em nome de quem Cumprimento todos os religiosos Aqui presentes Quero dizer que Quero homenagear hoje aqui Um pioneiro Pioneiro no diálogo Católico cristão Perdão Católico judaico Que se chama Henri Sobel Hoje seria aniversário De seu falecimento Quero realmente Chamar A atenção de todos Pelo pioneirismo Desse homem Rabino Henri Sobel Em iniciar Esse diálogo Por São Paulo Defensor dos direitos humanos E um lutador Pelos direitos De todos os religiosos Então Eu quero Louvar o nome dele Nesse momento Existe um ditado Que tem várias origens Várias origens Origem árabe Origem judaica Tem origem Inclusive Nas religiões De matrizes africanas O sonho tem várias versões Mas A mais conhecida É que Quem planta Tamareiras Não colhe Tâmaras O Rabino Sobel Plantou Tamareiras Nós estamos Plantando Tamareiras Esperamos Realmente Bacite Que No futuro As nossas Crianças Com o nosso Exemplo De uma Unidade Dentro da Diversidade Possa Criar E viver Num mundo melhor Com mais amor Com mais solidariedade Então Agradeço A todos De vocês E Essa é a minha Mensagem Que fica Obrigado Obrigado Kunti Hare Krishna Hare Krishna Eu gostaria De agradecer Ao deputado André Siciliano E com ele Com esse agradecimento Agradecer A toda a casa A você Luzia Em nome da Expo E a todos Que me acolheram Tão bem E eu gostaria Apenas de oferecer Essa homenagem Ao meu mestre Parangati E ao fundador Acharya Da Sociedade Internacional Para a Consciência De Krishna Shila Prabhupada Que está me permitindo Poder participar Desse diálogo E ser mais uma pessoa Na construção Da unidade Na diversidade Hare Krishna Obrigada O nosso pastor Tão diferente Nas suas vestes Que muitos confundem Que ao invés de evangélico Seja de matrizes africanas Pastor Ayo Balogun Boa tarde a todos Eu prefiro tirar a máscara Porque já falo enrolado Por não ser brasileiro Quero agradecer a Deus Nesta tarde De poder estar aqui Nesta casa Agradecer Nosso deputado André Siciliano A Luzia Lacerda Que nos acolhe sempre A Dom Orani Com sua gente Desse coração enorme Que nos abraça E nos acolhe Obrigado a todos O Brasil É um país Eu quero até Agradecer a Deus Pelo Brasil Que me acolheu Desde que a gente Chegue aqui no Brasil E é um país Que eu amo E que eu digo Sou brasileiro Sou mais brasileiro Que muitos brasileiros Aliás Eu me chamo de Carioco Porque Por que carioco? Porque se tem mulher Se tem esposa Tem esposo Moço Moça Garoto Garota Se tem carioca Tem que ter carioco Então Eu me conheço Carioco Da gema Eu quero agradecer A Deus Pesar essa conversa Esse relacionamento Por nos abraçar Por nos acolher Agradecer a Deus Peste dia Muito obrigado Em nome de Jesus Cristo Amém Vou falar um pouquinho Também 133 Não é meu irmão Olha quão bom E quão suave é Que os irmãos Vivam em união É como óleo Precioso Sobre a cabeça Que desce Sobre a barba A barba de arão Que desce Sobre a gola De suas vestes Como orvalho De irmão Que desce Sobre o monte De cião Porque ali O senhor Ordena a benção E a vida Sempre Obrigado Obrigado Passo novamente A presidência Ao deputado André Siliano Que segue com A solenidade Dando o prosseguimento As entregas Convido Sua eminência Cardeal Do Rio de Janeiro Dom Oranig João Tempesta Para que receba O título de BNB do Estado Do Rio de Janeiro Convido o deputado Márcio Pacheco Fazer a entrega Juntamente Com os deputados André Correia Marta Rocha Luiz Paulo Mais a nossa Luzia E aí Convido o Cajão Dom Orani a fazer uso da palavra na tribuna. Uma alegria poder estar aqui. Quero comentar o presidente da LERJ também dessa sessão, o deputado André Ceciliano. Agradeço as palavras, agradeço nesse momento, juntamente com os demais, deputado Luiz Paulo, Márcio Pacheco, Marta Rocha, André Correia, e fizeram também, aqueles que fizeram todo esse projeto e essa emoção de poder viver esse belo momento. Mas eu gostaria de dizer que nós nos unimos com duas grandes experiências nessa tarde aqui na LERJ. Primeiro, a nossa comissão arquidiocesana, Diálogo Interreligioso. Tom Rocha e o nosso bispo que acompanha, junto com o Diácono Nelson como secretário. E que temos um longo trabalho, além do diálogo ecumênico, também interreligioso, em vários momentos, que há algum tempo, há alguns anos, tivemos a oportunidade de nos unir também a toda a experiência da Luzia Lacerda, que também cumprimento com muita alegria, da Expo Religião, que completa 10 anos. Então, as mesmas preocupações, as mesmas buscas começaram a acontecer dentro daquilo que já na Arquidiocese existia e, ao mesmo tempo, se une a toda a experiência da Expo Religião, que também hoje é homenageada através da sua presidente, a Luzia Lacerda. Eu creio que o recado, o anúncio que a Lerge dá para o Rio de Janeiro e para o mundo é que, num mundo tão polarizado, tão cheio de intolerâncias, não só intolerâncias religiosas, mas as mais diversas, em que as pessoas se tornam inimigas umas das outras, não só por religiões, mas por ideias, ideologias, as mais diferentes situações, nós, encontrando aqui as diversas religiões e diversas matrizes, diversas situações, mostram que é possível que nós nos encontremos, que nós nos respeitemos e, mais ainda, que nós nos amemos. Ultimamente, nesse ano e meio, as nossas reuniões do diálogo interreligioso e ecumênico têm sido à distância, como acontece justamente com todos nós nesse tempo de pandemia. Mas também tínhamos momentos de encontros presenciais, sim, alguns momentos, algumas celebrações, alguns eventos e também algumas reuniões. E nós aprendemos a nos conhecer, a conhecer um pouco da tradição do outro e a não só respeitar, mas amar o outro naquilo que o outro tem de valores, de preocupações e começar a trabalhar juntos em algumas questões comuns, questões muitas jurídicas. Temos aí toda a comissão jurídica interreligiosa que procura ver essas várias situações que existem em relação às religiões, em relação a intolerâncias, mas também todas as lives semanais que as várias religiões falam sobre os vários assuntos, as várias preocupações e algumas declarações, algumas declarações que fazemos em que nós nos reunimos, conversamos, damos as ideias, se elabora, se divulga texto, como nós tivemos já no ano passado, uma declaração de esperança no final do ano e nós tivemos depois a oportunidade no Cristo Redentor também de nos encontrar. Portanto, nós vamos aprendendo a conviver e dizer que é possível conviver com pessoas que pensam diferente, que rezam diferente, têm tradições diferentes, mas que têm preocupações comuns com o bem da pessoa, com o bem da sociedade, com o bem das pessoas que estão ao nosso redor, ou seja, dessas questões todas, que temos diferenças e que respeitamos as diferenças, mas que aquilo que nos une, aquilo que nos preocupa é muita coisa comum. E isso nós começamos a aprender e trabalhamos juntos. Realmente, o Rio de Janeiro é um grande laboratório para que isso possa acontecer e para que essa sociedade, muitas vezes tão violenta de diversas formas, possa encontrar os caminhos, como foi já falado, das pontes, do diálogo, da fraternidade, do respeito, em que realmente aquilo que devemos mover é a fé de cada um, a convicção de cada um, a experiência de cada um e a preocupação que cada comunidade, cada grupo religioso tem com o bem, com a fraternidade. E tenho certeza que em muitas situações realmente que isso aparece com muita clareza. Agradeço esse título que recebo agora de benemérito. Realmente, não mereço, porque acho que isso deve a todos aqueles e todas aquelas que comigo trabalham juntos, tanto no diálogo ecumênico como interreligioso. mas ofereço justamente isso a todos aqueles que lutam por isso, que buscam a isso. E realmente aquilo me faz muito bem estar juntos, de preocuparmos juntos com várias situações e vivemos essa fraternidade. Cada um depois, na hora da sua fé, vai ao seu culto, à sua religião, à sua celebração. Mas nós encontramos em tantas questões e aprendemos também o que cada um tem de valores, de importância do culto de cada um, da celebração de cada um, das tradições de cada um. Isso vai nos enriquecendo cada vez mais. E isso nos firma ainda mais cada um na sua própria religião. Não há proselitismos de querer converter um outro, mas simplesmente de colaborar juntos e ver como é que nós juntos podemos fazer o bem. Com o Conselho Vaticano II, documento Nostra Etate, realmente isso foi bem claro para nós. Depois, tivemos todas as intervenções de Paulo VI, de João Paulo II, tivemos vários encontros interreligiosos com João Paulo II. E também a gente com o Papa Francisco, com relação não só à Fratelli Tutti, mas também ao Laudato Si, e os seus encontros, onde quer que vá, encontra com os demais cristãos, mas também com outras religiões também. Isso tudo faz parte da nossa vida. E agora, com a Lerge reconhecendo isso, eu queria que é uma oportunidade de todos sentirem-se também acolhidos nessa Casa do Povo. E sentir que nós temos uma grande responsabilidade. Nós, da Comissão do Diálogo Interreligioso e Ecumênico e da Expo Religião, todos nós estamos aqui representando os nossos grupos religiosos, de nós darmos testemunho de que é possível construir paz e fraternidade, ajudando-nos, conhecendo-nos e trabalhando em comum naquilo que nos une. vocês estão de parabéns por tudo isso e agradecemos a Lerge por assim reconhecer. Agradecer a Dom Arani pelas palavras. Estão conosco também Daniele Machado Gonçalves, secretária do Conselho de Comunicação da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ana Maria Guimarães, interreligioso da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro. Petra Duarte da Silva, interreligioso da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro. Camila de Oliveira Cropper, assessora do deputado Márcio Canella. Marco Antônio Teobaldo, curador. Ileu Molu Ossum. Parecida Oliveira, diaconisa da Igreja Voz de Deus. Dora da Silva, diaconisa da Igreja Voz de Deus. Isthan Hamed Moma, missionário da comunidade muçulmana Armadia do Rio. Rodrigo Farias da Silva, presidente do Instituto Vidas Importam, mais tradições e biodiversidade. Ayodeli Blogun, pastor da Igreja Evangélica Voz de Deus. Pedro Paulo Gomes, sacerdote Hare Krishna. Inaê Estrela Ribeiro Pinheiro Barras. Ifaz Ramed Zafar. Tawane Roara Ferreira da Silva, Uica. Alana Coelho Vilas, Uica. Maria Juliana Marques, Uica. Mauro César Batista. Doilê Assé Ojubal Gododo. Wellington Alvarenga dos Santos. Doilê Assé Ojubal Gododo. Carlos Alberto Ricardo de Oliveira, consultor do Templo e História da Família da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Edneia Machado Gonçalves, consultora do Templo e História da Família Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Ariadne Pinheiro, vice-presidente da União Íca do Brasil. Rosane Nascimento Costa Silva, filha da senhora Nila Naíra Nascimento. Wassim Ramed Zafir, presidente da Associação Armadia do Islã no Brasil. Rafael de Campos Vidal, Tino Cruz Fotografia. Cristiano Souza da Cruz, Tino Cruz Fotografia. E agora... Quero convidar o Dom Oranipo para fazer a entrega da medalha Tiradentes à Luzia Lacerda, pelo reconhecimento da competência, trabalho que vem desenvolvendo à frente do Instituto Expo Religional. Aplausos. Muito bem, parabéns. Por favor, dona... Eu também? Isso. Aplausos. 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 Agora passou a palavra a nossa homenageada, Luzia Lacerda. Bem, em primeiro lugar, eu acho que hoje o Paulo Malte está feliz, né? O sonho dele sempre foi me ver chorar. E, deputado André Siliano, o senhor realmente me quebrou hoje. Receber essa medalha de Dona Ani foi tirar a máscara. Receber essa medalha hoje de Dona Ani foi uma emoção que eu vou levar para o resto da minha vida. Porque é um exemplo para mim como pessoa, como religioso. E apesar da Institutais para a Religião ter dez anos, eu sempre digo que eu mudei muito, desde o dia que passei a conviver com o senhor. Eu queria sempre conseguir as coisas, era muito difícil. E eu achava que era meter o pé na porta que a gente ia resolver. E o senhor me ensinou que não. Que a gente tem que administrar e seguir em frente. E desde esse dia, tudo deu certo. Me senti honrada no dia que o senhor me convidou para fazer parte da comissão que o senhor criou, Diálogo e Paz Interreligiosa. E faço parte até hoje. Me senti muito honrada quando o senhor me convidou para apresentar a live, a live que o senhor criou. E que nós já estamos indo para um ano e sete meses de live com o público só crescendo. E teve essa confiança em mim. Quero dizer que essa medalha não pertence a mim. Pertence a todo o Instituto. A todos vocês. Nós não chegaremos a lugar nenhum se não fosse a nossa união. Resguardadas as nossas diferenças, somos unidos. Somos um só. Porque a nossa meta é única. Respeito. E um respeito através do diálogo. Entendemos que o enfrentamento se faz necessário, muitas vezes. Mas optamos pelo diálogo para não chegar ao enfrentamento. E é isso que nós temos feito. Pode parecer um trabalho de formiguinha, mas já ocupamos os nossos lugares. e cada vez mais. Nós levamos as pessoas à história de cada religião. E através do conhecimento, e através do conhecimento, advenho respeito. E aí agradeço ao deputado, além da live, ao deputado André Siciliano, que na TV Alerte também colocou o programa Expo Religião, onde podemos mostrar um pouco de cada religião. Porque a pior ignorância é por ignorar. E, infelizmente, os intolerantes desconhecem a história de cada religião. E cada religião tem uma história. E é isso que tem que ser respeitado. Ninguém espera catequizar ninguém. Não há essa necessidade. Religião, ela advém de família ou por escolha. Ninguém força ninguém a ser de uma determinada religião. A religião te escolhe. E você, de berço, por educação, educação que cabe à família, à pai e à mãe, você tem que respeitar o próximo com as suas escolhas. Porque, ao nascer, Deus nos deu dois presentes. A vida e o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio tem que ser respeitado. Nós não temos que respeitar a escolha de A ou B. Nós temos que respeitar que A ou B têm um direito de escolha de nascença. E eu não estou aqui e nem ninguém pode opinar sobre isso. As pessoas são responsáveis por suas escolhas e consequências. Não nos cabe apontar o dedo. Em dez anos, convivemos juntos, lutamos juntos por um mesmo ideal. Tenho orgulho de dizer sempre que, em dez anos, nosso grupo de WhatsApp, nunca tivemos uma discussão, como a gente vê em vários grupos. e não há uma votação para ver, numa hora de se escolher alguma coisa, uma votação para saber quem ganhou. Nós esgotamos o diálogo até que haja um consenso. E desse consenso é que nós vamos à frente. E foi observando o nosso seminário, que nós fizemos aqui na LERJ, que o presidente da LERJ abriu as portas da Casa do Povo para que nós pudéssemos fazer esse seminário, que eu observei o número de demandas que nós temos para levar à frente. E que também não podemos colocar somente a responsabilidade no poder público. Nós temos que colaborar com o poder público, porque, senão, muitas vezes eles não vão saber a demanda que nós temos. Então, nós temos que levar a eles até isso. E, por isso, durante a Expo Religião desse ano, que terminou semana passada, eu avisei que, ano que vem, no ano de 2020, a Expo Religião será um congresso, aonde nós iremos discutir três demandas grandes que temos para trazer para cá, para a Casa do Povo, para que juntos possamos solucionar. São soluções fáceis, práticas, desde que possamos fazê-las juntos. E eu acredito que faremos. D. Anani, obrigado pela entrega da medalha. Obrigado por ter me convidado pela Diálogo e Paz. Obrigado por me colocar na sua live, apresentando. Obrigado por ter aceito, há poucos minutos, o convite. Durante o congresso, será o Instituto Expo Religião e a Comissão Diálogo e Paz juntos. principalmente a Comissão de Juristas Interreligiosos, criadas também por D. Anani. Avisando a quem não estava presente, que na mostra musical que nós realizamos no Teatro João Caetano, que foi uma sugestão do presidente da FUNARJ, José Roberto de Forca, que está aqui, nós homenageamos o Cardeal do Rio de Janeiro. Depois de uma pesquisa, o Cardeal do Rio de Janeiro é o primeiro cardeal no mundo a criar e atuar em uma comissão interreligiosa. Outros visitam, participam, mas não atuam. E ele merece o nosso aplauso. Deputado André Siciliano, nós nos conhecemos há três anos. Cheguei aqui com uma demanda grave da Expo Religião para realizar. O senhor me recebeu, o senhor me ajudou, essa papelada toda andou, e nós realizamos a Expo Religião. Nós estávamos há duas semanas das eleições. O deputado André Siciliano foi incapaz, quando eu vim agradecer, de dizer, vote em mim. O senhor nunca me pediu um voto. Nunca falou de política comigo. Falamos, brigamos, brincamos, mas nunca falou de política. Então, eu quero dizer que eu tenho um respeito muito grande pelo ser humano André Siciliano. vou aproveitar para fazer uma reclamação. Por favor, volte nas sextas-feiras com a playlist que está fazendo falta. E eu quero dizer que eu tenho um respeito muito grande pela ética do presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, André Siciliano, pelo seu comportamento com todos nós. Muito obrigada. Se quem vai ficar emocionado, serei eu. Agradecer as palavras da Luzia, dizer da importância do trabalho de vocês, juntamente com a própria Luzia, dizer que é isso que o mundo precisa. O Brasil precisa, como nunca. E o Rio de Janeiro, como o Brasil, precisa dessa união de vocês, dessa conversa, desse entendimento, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Então, Luzia, agradecer o carinho das palavras, mas a gente se comporta assim, porque eu aqui represento o conjunto dos parlamentares, eu procuro evitar o protagonismo, muitas das vezes, com as matérias que têm os deputados como luta, e a gente tem muito claro o papel que eu exerço aqui. Quero agradecer em meu nome, agora há pouco eu vim do encontro que o André Corrêa estava junto conosco, e aí entregaram uma placa, e eu digo sempre, que qualquer homenagem é em homenagem à Assembleia, a tudo que nós fizemos aqui nos últimos anos, tudo que passamos, quem está aqui mais tempo, lembra o que nós passamos em 17, Assembleia cercada, o som de bomba de efeito moral, gás de pimenta, bala de borracha, mas o Estado estava, não era nem com salários atrasados, três, quatro meses, tinha o risco do policial militar não sair dos quartéis, e foi necessário enfrentar algumas, enfrentarmos algumas votações difíceis aqui. Mas a Assembleia não correu no compromisso, enfrentou todas elas, como a gente vem fazendo desde então. Então aqui é o conjunto, a oposição emenda os projetos, discute, às vezes vota a favor, muitas das vezes contrário, mas sempre para melhorar, sempre para avançarmos. Então, quero agradecer aqui a Luzia, agradecer o carinho de todos, e eu fico muito feliz de podermos estar juntos assim. Como eu li ali o Salmo 133, é aquilo mesmo. Olha quão bom é que os irmãos vivem em união. Então aqui, em nome do Parlamento, em nome dos deputados presentes, deputada Marta, Márcio, André, Luiz Paulo, Gustavo Schmidt esteve há pouco, dizer da nossa satisfação de ter vocês aqui. A casa está aberta, a casa é do povo, e a gente aqui não tem distinção nenhuma, muito mais religiosa. A gente quer isso, a presença de vocês, porque é assim que a gente vai mudar o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo. Esse exemplo, como disse o Dom Orani ali, é um exemplo para o mundo, ainda mais no momento que vivemos. Então, o meu muito, muito obrigado. Quero aqui Dom Orani, Luzia, todos homenageados. Vocês estão de parabéns, e a gente espera fazer outras e outras e outras sessões solenes, reuniões, debates, casa de vocês. Muito obrigado, e declaro encerrada a sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.